Hoje é um dia muito especial para todas as mães da minha vida que aqui estão seja você mãe, ou que vai ser mãe ainda, ou que tem mãe todo mundo é super especial eu já vivi um dia bem legal com a minha mãe hoje, com a minha família e agora estou aqui gravando um vídeo para você no canal Marco Vendor Orquídeas porque me importo muito e sou muito grato com todas e todos vocês que dedicam um tempo da vida assistindo todo o conteúdo aqui no nosso canal muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, por todos os likes, todos os comentários, todos os compartilhamentos de vídeos nossos e nesse vídeo aqui hoje eu quero te mostrar alguns momentos florações do meu orquidário com alguma dica ou outra sem muita coisa que seja didática num tema só quero te mostrar tudo por aqui espero que te faça feliz nesse vídeo um pouco mais contraído então se você gosta desse tipo de vídeo, se gosta do canal se está me vendo pela primeira vez, peço que se inscreva aqui e muito obrigado a todos vocês que comigo estão sempre não esqueçam, like a partir de agora e vem comigo no topo desse pé de jabuticaba vocês já podem ver o lori brincando aí por entre as folhas olores, o lori que hoje lá no meu instagram marco júnior orquídeas eu registrei que ele começou a falar né lori o lori agora tá falando e ó por aqui eu tenho que muita gente conhece como chifre o lori de veado que são os platissérios olha só tem bastante aqui eles que assim assim como as orquídeas olha amam madeira também são plantas epífitas e isso significa que eles nascem e crescem naturalmente no topo das árvores e não são parasitas eles não se nutrem de toda a vida daquela a planta hospedeira ok e aqui no pé de jabuticaba olha que que eu tenho alguns já conhecem se você não viu ainda eu mostro agora são muitas catleias valquerianas plantas que já estão aqui olha bem grandes entolceradas com esse solzinho da tarde nelas fica maravilhoso olha que interessante todas enraizadas muito bem e algumas pessoas sempre me perguntam Marcos mas o pé de jabuticaba ele descasca como que você faz para manter a orquídea nele tudo que você precisa fazer é fixar muito bem sua planta olha aqui eu uso esse arame que é o amarrilho então deixo bem presa e a orquídea em raíza depois quando a árvore troca a casca nada interfere nela mais fica super tranquilo de deixar a planta aí então para essa dica aqui eu creio que seja bem legal aqui atrás muitos de vocês já viram as enciclias que não estão aqui mais olha eu tirei todas daqui estou tirando ainda os ganchos ficaram é um dia de trabalho foi um dia de trabalho mas aqui estão temos algumas minis aqui nesse paredão de muita umidade que eu gosto para as plantas algumas folhagens estão aqui trocando folhas dormentes crescendo gosto bastante então esse espaço aqui agora que ficou vago vai ser preenchido com outras coisas e vocês vão aguardar para ver nós falamos muito de orquídeas aqui no canal mas dos platissérios eu também gosto de falar e dar algumas dicas olha primeiro muitas pessoas veem isso aqui atrás das folhas olha e cortam achando que alguma doença algum bichinho praga e danifica a planta eu digo que você não corte porque isso daqui são os esporos é a forma que essa planta tem de se reproduzir nós não vamos chamar de sementes ok uma planta tão antiga que nós vamos pensar que semente nem existia para ela por isso esses esporos eles são levados com o vento e aonde onde eles batem olha só o que acontece eles brotam e vão gerando outras mudinhas nesse caso aqui olha temos aqui um platissério no chaxim e olha que interessante que aconteceu nele isso vai acontecer naturalmente por todas as suas plantas quando você cultivar os platissérios e agora em dia das mães é o momento de eu te dedicar flores sempre gosto de dedicar flores para as pessoas que eu amo nada melhor nem a gente que cultiva lindas plantas como as orquídeas por exemplo temos muito disso para mostrar né Zazu Zazu é um lindão vai descer aqui para se amostrar para gente vamos esperar ele adora ver uma companhia por perto ama pedir carinho e olha só pensa se não é maravilhoso Oi Zazu você quer vir em mim né neném calma daqui a pouco agora nós vamos entrar no orquidário esse orquidário aqui que já foi cheio já ficou vazio agora eu não estou enchendo ele de novo não estou trazendo algumas orquídeas para cá do sítio sempre que eu vejo que elas vão florescer ou que eu preciso replantar fazer um arranjo eu trago para cá e aproveito para deixar o ambiente assim olha verde com bastante enraizamento florações e é um pouco disso que eu vou te mostrar agora então atenção aos mínimos detalhes presta atenção em todos os detalhes que eu vou te mostrar dessa linda floração aqui do o cruzamento super mega ultra complexo BLC Xiong Gulchafim número 12 cruzada com a BLC Adhemar Mandarine é incrível Manarine gente a junção dessas duas plantas de nome muito louco resultou nisso daqui olha é incrível né e aqui em cima nós temos a catlegotata alba que já foi tema de um vídeo anterior aqui no canal onde eu falei para você somente sobre orquídeas albas se elas são sempre brancas ou tem outras cores daí eu mostrei essa planta para dar esse exemplo de pétalas e sépalas verde amareladas e labelo branco da catlegotata alba realmente te mostrando que não tem regra na orquidofilia no cultivo das orquídeas e nas próprias plantas em si em natureza elas são de diversas maneiras nos ensinando que o cultivo além de fácil é lindo e maravilhoso então agora vou ver a câmera e te mostrar detalhes não só dessas duas florações quanto de alguns cultivos por aqui espero que isso faça sentido no seu cultivo também nós já tivemos uma noite passada e madrugada de chuva e essa floração está assim olha um espetáculo são quatro flores lindas começando pelas que abriram o botão primeiro tem até umas formiguinhas andando por ela algo que a mim não incomoda mas que se te incomodar você pode usar um inseticida a base de água e olha só que cores vivas lindas e impressionantes né labelo bem grande super pintalgado eu gosto de ver e mostrar todos os detalhes para que você veja exatamente o que eu estou vendo aqui olha uma explosão de beleza de algo que para mim é muito bonito o perfume é incrível nós não estamos no momento de sol aqui nessa planta para que você veja essa real coloração no sol mas creio que nem faça diferença né aqui temos um vegetal que é bem grandinho olha está florescendo comigo aqui pela primeira vez uma planta bem adulta temos mais uma espata seca aqui ó e algumas pessoas se perguntam Marcos a minha espata secou da minha orquídea ela não floresceu o que que eu vou fazer esperar a espata é um indício de que a sua planta já tem capacidade de floração para que que ela floresce para gerar vida para que o inseto polinizador vem aqui poliniza essas flores e ela gere cápsulas com cruzamentos ou seja a espata que secou e não floresceu foi só um indício de que ela é uma planta adulta que já pode ser fértil nem sempre é uma regra tá bom você vai esperar nesse caso aqui ela floresceu com a espata verde ó não é espata seca é verde então eu vou saber nas próximas florações que eu não vou precisar esperar uma espata seca para ver flor com espata verde ela vai florescer se eu quiser escrever na etiqueta isso eu até posso vai me guiar futuramente para esperar as próximas florações aqui toda essa beleza da catleia gutata alba note você que as pétalas e sépalas elas são verde amareladas todo esse tom é muito bonito de ver uma planta de uma ótima forma esse labelo branquinho é super interessante de ser visto olha que incrível é uma planta que parece que foi borrifado azeite nela olha como é que ela brilha lindo né eu sou assim completamente apaixonado é uma variedade que eu gosto muito em todas as orquídeas que são as albas né e quando elas são com pétalas e sépalas de cores diferentes do branco eu gosto mais ainda catleia gutata catleia chileiriana catleia tigrina catleia que tem as colorações de pétalas e sépalas esverdeadas fora as que são brancas como catleia valqueriana por exemplo catleia nobilio catleia varnere catleia labiata todas as catleias se diferem assim e nas nuances de floração entre essas duas belezas é incrível de ver como que Deus é maravilhoso na sua criação não é mesmo e aí a gente para de ver flor e passa a observar isso olha só a vida da orquídea onde começa aqui nós temos algumas plantas e o que eu te digo desde já é isso daqui é para você nunca cortar isso é vida olha que incrível a brotação aqui surgindo nova linda maravilhosa do que será a floração em breve né depois que se estabilizar e olha quantas pontinhas verdes de raiz uma raiz ó se você perceber aqui em cima no meu dedo ó apenas uma raiz ó um fio de raiz olha como que ela bifurcou para mais um monte de pontas de raízes um monte a mesma coisa acontece aqui ó uma única ponta de raiz como que ela bifurcou tudo para captação de nutrientes e hidratação quanto mais bifurcações existem nas raízes melhor é para o desenvolvimento da sua planta ela tem mais capacidade de se nutrir sempre que você adubar a sua planta ou sempre que chover ou que você molhar e ela se hidratar então você sempre vai esperar por isso pelo enraizamento enraizamento esse que não necessariamente de cara vai ter que ter raiz com pontinha verde você vai poupar todas as raízes e olha as novas já vão se fixar e olha que impressionante onde está surgindo a brotação no meio do rizoma aí olha numa geminha de brotação veremos a continuidade dessa planta em questão aqui muitas outras olha ainda estão começando a ficar com pontinha verde já se fixando ali mas olha só que beleza que nós conseguimos notar e as plantas elas não tem que ficar aqui só por um momento você pode deixar eternamente até florescer aqui nesse caso por exemplo olha a catleia valquiriana feiticeira ela já enraizou todinha aqui e olha vai florescer aqui daqui a pouco completamente enraizada aqui nessa casca de peroba aqui numa outra madeira pau de café nós temos esse lindo enraizamento olha que maravilha e também essa brotação nova aqui olha que vai sustentar essa planta nas próximos enraizamentos brotações e floração também um arranjo muito bonito aí ó simples um pedaço de madeira você não tem que gastar com vaso cachepô e ter dificuldade no plantio se não quiser lógico né e é aquela maravilha de sempre que nós vamos observar desenvolvimento crescimento olha aqui tudo que você mais espera é para ver isso daqui enraizamento então você não vai cortar isso um dia né Zazu que não se corta a raiz de orquídea pois é ó você espera para ver tudo isso e aí que as plantas estão crescendo se desenvolvendo daqui a pouquinho teremos floração de catleia metistoglossa final de junho em julho em agosto também teremos e olha só já trouxe aqui para o orquidário algumas plantas que ficavam lá fora trouxe aqui a minha linda enciclia é um cidióides grandona nesse arranjo olha só quanto que ela tem de enraizamento olha aqui que linda essas pontas verdinhas de muita saúde enraizamento esse que sempre vai descer procurando a umidade que temos no chão sempre aconselho que nos cachepôs em duas laterais olha nessa lateral tem nessa daqui não tem nessa daqui também tem ó e na outra lá de trás não tem ó ok nas duas laterais você deixa para ventilação para entrar ar e nas duas laterais você deixa com esfagno que é para reter umidade sempre que chover tivemos uma noite de chuva como eu já falei a umidade está preservada aqui e olha como que as raízes adoram elas vão procurando por toda essa umidade deixa eu ver se eu consigo fazer uma ultrassom aqui agora se a luminosidade vai ser suficiente para vocês verem o seguinte ó dá para fazer ela ó estão vendo dois botões de catleatrione aqui dentro da espátula tem dois botões aí não vai demorar veremos flor hein floração incrível e enquanto as flores não vem a gente que ama fica observando isso ó raiz 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 e apaixonado pelo bom desenvolvimento de todo aquele vegetal que a gente cultiva Zazu agora com você por aqui olha aqui que eu vou mostrar para o pessoal nessa nossa frente de casa já temos de novo orquídeas penduradas olha só e contamos com sombreamento além do sombrite de 50% aqui temos o ora pro nobres que já tomou conta desse lugar né Zazu olha só gente dá para começar filmando de frente o posicionamento das plantas aqui mas dá para te mostrar desse jeitinho que é o que eu mais gosto de ver olha raiz raiz e raiz então vamos agora ver mais floração né que é o que todo mundo gosta de ver e vem dica de cultivo de todas elas Catleia aclande jaguatirica é uma planta que eu tenho há 4 anos já aqui é um corte da minha planta matriz lá do sítio que está florescendo agora e para mostrar essa planta vamos ver bem de perfil aqui agora olha você pode querer cultivar Catleia aclande de diversas maneiras mas se você quer ter facilidade e sucesso no cultivo de orquídeas você vai cultivar Catleia aclande de um jeito só na madeira olha aqui o enraizamento é absurdo é muito interessante de ver o desenvolvimento do vegetal é incrível e super rápido e o resultado de floração é aquela coisa que a gente se apaixona sempre que vê essa é uma planta muito especial da minha coleção a Catleia aclande jaguatirica coloquei esse nome porque eu sempre lembro daqueles felinos bem pintados e é uma planta que eu aprecio há bastante tempo em coleção e faço questão de mostrar em cada floração visto que em todas as florações são registradas aqui no canal e em todas as brotações as folhas elas vêm seguidas de floração é incrível poder ver isso e te mostrar em mais um registro aqui no canal Marco Gênero Orquídeas ai Zazu que bom que você gosta de maçã e não de orquídea né porque senão você imagina Zazu hein meu amor um vasinho que já foi de seedling de Catleia valqueriana hoje é apoio para guardar maçãzinha do Zazu que maravilha e ai continuando aqui a te mostrar essas belezas dias atrás eu estava mostrando Catleia valqueriana para vocês que me assistem e eu mostrei a Catleia valqueriana copa uma planta incrível que está ali em floração olha em meio a todo esse enraizamento lindo linda aqui olha olha que maravilhosa já tem dias de botão aberta tem mais uma frente de botão ali para florescer e aqui já estão olha só algumas plantas trouxe para cá minha Catleia paixão que está com cápsula maravilhosa olha cheia de sementes em breve vai para o laboratório que já está começando a rachar temos aqui bastante enraizamento como eu já mostrei muitas plantas legais temos uma Catleia valqueriana aqui que está descartando uma folha super natural olha não aplico nada nela é uma planta que está super saudável crescendo floresceu essa folha aqui vai cair naturalmente é só questão de tempo só esperar então num outro contraste nós vamos aqui ver olha floração da Catleia chocoense semialba ela aqui né nessa tonalidade suave albécens para alguns alba já acabando floração e a nossa queridíssima e linda Catleia valqueriana rubra tira dentes já está aqui depois de bastante chuva olha abrindo os seus botões e ainda vai se firmar em incrível floração tá essas folhas ainda vão se posicionar e ficar lindas aqui aprumadas eu estou ansioso para te mostrar isso nem tutorei o botão nem nada aqui é muito natural gente gosto do cultivo assim e lógico né o enraizamento é sempre visível coisa que eu gosto muito de ver e de mostrar e sensação melhor não há em passear por entre raízes assim olha é muito bom plantas que já tomaram bastante chuva aqui nessa noite e olha o ora pro nobres fazendo toda sombra aqui ó possível isso florido é uma beleza os frutos são gostosos demais planta rica em proteínas combate a anemia rica em fósforo também plantada aqui no quintal de casa olha cheia de espinhos e com bastante umidade que é o que ela gosta cresceu muito se espalhou e eu acho isso maravilhoso pois é voltamos a ter orquídeas aqui na frente de casa voltamos a não ter orquídea no quintal lá atrás de casa e o que será que vem nos próximos vídeos né espero que você esteja aqui para ver e se esse vídeo para você foi bom se fez alguma diferença para o seu cultivo se te deu alguma ideia se inscreva no canal e aproveite para compartilhar esse vídeo com outro amigo seu e para você que já está acostumado acostumado a ver isso aqui tudo e gosta muito obrigado por estarmos juntos sempre Zazu está dando tchau e nós vamos nos ver no próximo vídeo aqui embaixo você pode deixar um comentário que eu vou gostar de ler se possível vou te responder também e tchau e até o próximo vídeo e tchau